Extrató Estas aqui, murchas do fogo, da água e as sedutoras adoram-as porque elas tiram pouca vida. E aqui cá está a área superior, pessoal, indo sempre para o norte. Existem duas áreas superiores, a área leste e a área oeste. Eu entrei agora para a parte leste só para... Olha ali a outra. Vamos aqui subir. Eu acho que pessoal, cá estamos nós na escadaria que nos leva ao andar de cima. Mas aqui já é mapa de vosso. Se vocês arrastarem a Elsa até aqui, ela prossegue-vos até aqui. Se eu aumentar aqui um bocadinho o volume, olhem só da música. É a música de boss. Aquela menina que está ali a girar à direita, aquele som diferente. É a mini-boss. Existem mini-bosses de mapa. Existem sempre duas que vão droppando mais ou menos de 20 em 20 minutos. Que nos dão o colete e a saia de couro da bruxa, do meteoro. Que digamos que são as filhotas da Elsa, que eu costumo dizer que são as filhotas da Elsa. E depois também existem bosses com o mesmo som. Mini-bosses com o mesmo som. Mas já não são essas. São invocações da Elsa. A Elsa também faz invocações. As invocações da Elsa têm a mesma força que estes mini-bosses, mas... Caramba, que a fita de subir. Têm a mesma força que os mini-bosses, mas não dropam itens de mini-bosses. Os mini-bosses já dão moedas e dão... Dão moedas, dão... Os cais vestidos de couro e também podem dar pets. Pets 90, leão, lobo das neves, tigre e guipardo. Pessoal, entrando neste mapa, se eu indo pela parte leste para chegar à parte de cima do sótão é norte, as escadas norte, depois leste e depois sul. Se eu estivesse pela parte oeste era simétrico, mas tinha que fazer norte, oeste, sul. Portanto, entrando pela parte leste temos que fazer, depois de entrarmos aqui no mapa, norte, leste, sul. Para a parte oeste temos que fazer norte, oeste, sul. Vamos então matar aqui o escadas da mini-boss. Ativado de 4, 3, 4, 2, 6, 3, 4, 4, 1, 14, 870. 1, 24, 1, 24, 1, 24. 1, 24, 1, 24. Rasta ela. 2, 25, 1, 24, 1, 24. 1, 24, 1, 24, 1, 24. 3, 2, 24. 1, 24, 1, 24, 1, 24. Estou me culhado no palácio. 7, 24, 1, 24, 1, 24. E a turma, a minha águia. E aí Oh, look! Vou te ajudar! Vá! O que é isso? Pode não bater. Minha pirâmina. Vá! Não! Só, mas sim, que é isso. O que é isso? Vamos lá! Aos! O que é isso? Quase eu, não é. Quase eu, não sei! Tomei. Cadáver de bruxa dos metros 3x4. Bruxa dos metros. Monstro Elite de nível 90 cauta segurando um cajado com estrelas no topo. Ela é a serva da Rainha dos Mães. Está a explicação. Pronto. Tem-me um vestido de couro. Deu colete. E deu-me 1.600 moedas de ouro. Estas meninas aparecem aos pares. Aparecem duas. Mais ou menos de 20 em 20 minutos. E serve para fazer os equipamentos perfeitos. Nível 90. Esqueci-me de dizer que a Elsa. Estou um esquecido do caramba. Mas a Elsa serve para nos dar materiais. Para fazer os materiais raros. Dos equipamentos 90. Pronto pessoal. Fiz então norte, oeste. Norte, leste e sul. E agora pessoal. Aqui. Se eu andar agora para oeste. Só aqui o sótão. O sótão é uma sala. Onde convém que uma pessoa mate lá dentro desta sala. A Rainha Elsa. Porquê que convém matar aqui dentro do sótão? A Elsa é muito parecida. Na dinâmica. Ao espírito maligno. Tem uma dinâmica de combate parecido. Ela também foge. Tal como foge o espírito maligno. Então se nós matarmos a Elsa. Ou se, neste caso. Como fizemos com o espírito maligno. Tentar matá-lo dentro. Duma sala. Ela ao tempo que foge. Ela vai bater nas paredes. E acaba por nunca fugir para muito longe. Se nós matarmos aqui. Mais para esta zona aqui. Ela pisga-se. Aqui mesmo que seja aqui na parte das escadas e tudo. Ela foge. E depois nunca mais conseguimos pegar. E o tempo que ela força. Pois ela é este de vida. E ela não é só parecida com o espírito maligno. Nesse movimento de fugir. Também é parecida na invocação. Ela antes de fugir. Invoca várias bruxas. Parecidíssimas com esta que matámos agora. Bruxas que têm algum dano. Têm um dano ali. A mim. Se não puser de buffos. Dá-me danos de 10 a 12k. Com o do buff duplo. Tira-me danos de 7k. Mas são bruxas. São várias bruxas. Para ir mais. Sei lá. 4 ou 5 bruxas. Que nos deixam ali para nos matar. Enquanto ela se foge. E se vai curando. Portanto ela. O fantasma. Digamos. O espírito maligno. Invocou. Como vocês viram. Invocou fantasmas. E esta aqui invoca bruxas. E foge. Portanto. Se nós estivermos dentro do sótão. Evitamos com que ela invoque as bruxas. Não. Ela vai invocar as bruxas na mesma. Mas não vai ter muito espaço para fugir. E nós podemos continuar a bater nela. Até que ela morra. Portanto. A vantagem de matá-la dentro do sótão. É para que ela não fuja para muito longe. E consigamos lá matar relativamente. Ou seja. Não tão dificilmente. Relativamente fácil. Porque aqui. Este boss não é fácil no nível 86. Outra situação. Também tem um ataque que nos paralisa. Deixando-nos o stun. É horrível para quem é sacerdote. Quando nós vemos. Ou vemos esse ataque. Nós conseguimos percebê-lo. Porque quando ela bate. Dá aquelas estrelinhas. A partir daí. Que eles são de borboretas. Priu, 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 priu. Não é os passarinhos. Quando isso acontece. Ficamos paralisados. Não podemos curar. Não podemos lançar debuffs. Não podemos fazer nada. O pessoal começa todo. The buff, the buff. E o que é que eu posso fazer? Eu estou paralisado. Não podemos fazer absolutamente nada. Aliás. Quando eu morri com o espírito maligno. Foi num ataque desse género. Ele paralisou-me. E não pude fazer nada. E depois era só esperar. Que ele vicesse o outro ataque. Até me matar. E matou-me exatamente assim. É por isso que eu na altura. Sabia que ia morrer. Porque eu recebi um ataque desses. Antes de morrer. E a partir daí. Fico completamente inutilizado. Quando ele me faz o stun. Também lança debuffs. Os debuffs que nos às vezes reduzem um bocadinho o dano. Debuffs que também nos reduzem a defesa. E depois ela dá-nos um chega para lá. Que nos mata com um golpe na boa. Portanto é um boss difícil nessa dinâmica. Onde é que nós devemos lá matar dentro do sótão? E como é que vamos para o sótão? Shift L aqui. Estou encostado no sótão. Ou seja, fiz norte, leste e sul. Saí das escadas. Mal entrei aqui no telhado. No topo do telhado. No topo do telhado. Venho para o oeste. Se eu te fosse pelo lado oeste. Era ao contrário. Seria norte, oeste e sul. E depois quando estivesse no topo do telhado. Andava um bocadinho para leste. E batia na parede. Neste caso era na parede oeste do sótão. E agora estou na parede leste do sótão. Estando na parede leste do sótão. Ou na parede oeste do sótão. Pressionam Shift L. E vejam ali a sul. A entrada para o sótão. Vamos aqui para esta entrada. Sótão. Já esta hora que a estaria a entrada do sótão. Ao contrário do que acontece do espírito. Onde há cinco salas. Onde ele dropa. Aqui só existe um sótão. E tem um problema. No caso do espírito. Ele dropa sempre dentro dos quartos. Facilita-nos a vida. Neste caso aqui. E a Elsa nem sempre dropa dentro dos quartos. E às vezes é um bocado chato. Porque não convenho que uma pessoa arraste-a para dentro do quarto. Neste caso dentro do sótão. Para matá-la. Digamos menos difícil. Fiz sul. Agora estou a fazer oeste. E agora norte. E agora estou dentro do sótão. É justamente aqui. Onde eu recomendo o pessoal. Matar a Elsa. Ela ainda não está aqui. Quando vocês virem matá-la. É como bem vocês virem antes para deixar o sótão mais limpo. Se vocês matarem bastante aqui no sótão. Chega essa má altura que eles começam a dropar fora do sótão. E o sótão fica mais limpinho para vocês matá-la ainda mais seguramente. Agora se vocês virem a meio. O que torna-se mais difícil. Mas aqui é o sítio ideal para nós esperarmos pela drop vela. Olha aí agora que nos agora é o sótão. Olha o sótão já está muito mais calminho agora. Se ela dropasse aqui dentro agora. Seria muito mais fácil nós matá-la. O sótão está. O sótão está. Relativamente limpo. Está aqui o pesadelo. Eu não tinha-vos que mostrar o pesadelo. O pesadelo é o que dá materiais para fazer equipamentos sofisticados. Eu chamava-lhe o devorador de sonhos. Porque o meu outro era o devorador de sonhos. Aqui é o pesadelo. Está muito bom traduzir assim como pesadelo. Então pessoal cá estou então aqui dentro do sótão. Vamos esperar então que o pessoal venha. Vou dar aqui um pulinho. E quando eu voltar já vou estar em equipa. Não vou garantir que vou estar aqui neste mesmo sítio. Porque aí depende da equipa. E pronto. Portanto pessoal vou dar aqui um pulinho. Até já. Ou opta em continuação. Procure a próxima parte.